Este vídeo foi retirado de uma live que eu fiz na Twitch. Se vocês querem ver momentos como este ao vivo, sigam-me na Twitch. O link está aí na descrição. Ok, agora vamos para o vídeo. Vídeo sobre as frutas amazónicas. Deixa eu ver. 7 frutas que são nativas da Amazónia. É assim, eu não percebo nada dos frutos do Brasil, né? Eu sei que há muita fruta que eu às vezes ouço e vejo no YouTube o pessoal a falar sobre isso, mas eu não conheço nada, ok? Não tenho noção nenhuma de que frutas são essas nem nada, porque eu sei que principalmente na região da Amazónia existem frutas muito estranhas, muito diferentes daquilo que eu estou habituado. Mas vamos ver. Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Saúde em Alda 10. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conhecer as 7 frutas nativas da floresta amazônica. Quando vamos para a Amazónia, apesar de não sairmos do Brasil, parece que entramos em outro país, de tão diferente que algumas coisas são. Paisagem, costumes, comida e até frutas são novidades. Veja nessa lista alguns desses sabores diferentes da nossa floresta. Pupunha, palmeira da... Pupunha? Nunca ouvi falar, meu. O que é isto? Uma família da carnaúba, babassu e do açaí. Além dos frutos, ela fornece também um palmito, muito utilizado pela indústria de conservas. Os pequenos frutos vermelhos, amarelos ou alaranjados, são muito ricos em vitamina A, proteínas e amidos, e são consumidos cozidos em água e sal. Ok. Então isto é uma fruta, mas é tipo um legume, né? É tipo como o tomate e assim. Ou o deles é saído óleo ou feita farinha. Dos resíduos do fruto, é produzido ração para animais. Pelo seu grande valor econômico, a pupunha vem sendo plantada em outras regiões do Brasil, como na Bahia. O marê. De sabor acentuado e marcante, rico em vitamina A, fibras, carboidratos, óleos e proteínas. Esta fruta da Amazônia é consumida ao natural ou em bolos. Manteigas, biscoitos, patês, mousses, pudins, sorvetes, tortas e até com brigadeiro. A grande produção de uma só árvore torna... Eu curtia muito experimentar estas frutas, que são extremamente diferentes de tudo aquilo que eu estou habituado a ver. 90% têm nomes indígenas. Pois, é normal, né? Porque são frutas que, provavelmente, quem lhes deu o nome foram os indígenas brasileiros, não é? Até eu que sou BR nunca vi essas. Pois, isto deve ser mesmo frutas muito raras fora da região da Amazônia, né? Noutras regiões do Brasil, se calhar, é difícil encontrar, não sei, né? Talvez. É sério? Ok, então, em vez de ser chocolate de cacau, chocolate de cupuaçu. Adoro pupunha com café. É bom isso? Parece uma espécie de um coco. Um coco muito estranho. É o que parece para mim. Mas deve ser muito bom. Parece. Mano, isto é tão complicado de dizer. Vê-se mesmo que estes são nomes indígenas, né? É consumida em abundância pelos moradores locais. Porém, não é unânime entre os visitantes que podem apreciar pela polpa branca e ácida ou reprovar pelo cheiro e gosto fortes. Porém, seus doces, tortas e refrescos são muito apreciados por todos. Bacabá-su. É uma palmeira da Amazônia. Seu fruto, que dão em cachos de cerca de 6 a 8 quilos. É utilizado no preparo do vinho de Bacabá e no preparo de sorvetes. As amêndoas e os resíduos... Pera, que raio de gelado é este? Que dão em cachos de cerca de 6 a 8 quilos. É utilizado no preparo do vinho de Bacabá e no preparo de sorvetes. Mano, que raio de sorvete é este? Aqui nós não dizemos sorvete, aqui nós dizemos gelado. Mas enfim, é a mesma coisa. Mano, mas o que é isto? Que raio de gelado é este? Meio roxo e branco. Eu nunca vi uma coisa destas na minha vida. Estou a ser honesto. Tipo, eu nunca vi uma coisa destas. O que é isto? Será que isto é bom? É assim, isto tem uma cor um pouco diferente. Parece açaí. Açaí eu sei o que é. É, eu uma vez vi, eu nunca provei, mas já a vi na net e eu sei que é uma fruta que dá para fazer sorvetes gelados, essas coisas, né? Agora, isto aqui, isto não é essa aí, isto é outra coisa, mas é muito estranho, meu olho. Meio branco e roxo. Não sei se é bom, mas se calhar até é e eu estou aqui a dizer que não e se calhar isto é muito bom, não sei. Mas não tem nada a ver com nada que eu já tenha visto antes. São utilizados com ração para suínos e aves. As folhas da árvore são utilizadas como cobertura para moradias e o tronco como cabo para ferramentas. Araçaboe, fruto arredondado de cor amarela quando maduro. É muito bom e açaí ainda é melhor, ok. Muitas sementes e é bastante... Eu vou confiar então, deve ser muito bom. A bruta é da mesma família da goiaba, além de ser consumido ao natural. O fruto do araçazeiro é utilizado como ingrediente para doces, sorvetes e bebida. Suas folhas e brotos são utilizados como corante e suas raízes como diuréticas e anti-diarréicas. A casca... Porquê que aquilo parece o símbolo do porta dos fundos? Sorvetes e bebida. Peraí. Suas folhas e brotos são utilizados como corante e suas raízes como diuréticas e anti-diarréicas. Porquê que o símbolo da diarreia parece o símbolo do porta dos fundos? Peraí, deixa ver. Porta dos fundos... Logo. Ok, nem parece assim tanto, na verdade, mas tem algumas semelhanças. Mano, muito aleatório, não entendi. Eu curto muito o porta dos fundos. Acho que é super engraçado. Walter Arte 2. Só comentou K. K. Ok, é só um riso, né? E bem-vindo aí à live, ok? Aí está o açaí. Este aqui eu já conhecia. Uma palmeira ornamental, que atinge quase 25 metros de altura. Além dos frutos... Uma palmeira ornamental? Esta palmeira oferece também o palmito, de grande valor comercial. Além da pasta de açaí, que se come muito no sudeste. Os amazonenses fabricam também o vinho de açaí, que é bebido já... Vinho de açaí? Então, pera. Se é vinho, tem que ser das uvas, né? Eles misturam açaí no vinho, é isso? Não sei. Com açúcar ou com farinha de tapioca ou farinha d'água. Também é uma preparação de sorvetes, licores e mousses. A planta gosta de terrenos alagados e várzeas úmidas. É isso aí, pessoal. Agora que vocês conhecem um pouco sobre as frutas exóticas e só encontrada mais na Amazônia, deixe seu gostei. Compartilhe para todos os seus amigos e familiares. Mano, bacana, ok? Bacana. Muito interessante. Isto foi o que eu disse. Há frutas muito diferentes e que eu não estou acostumado. Destas aqui, a única que eu já tinha ouvido falar era o açaí. Dizem que é muito bom. Eu não sei, nunca provei. Alguma vez vou ter que provar. Eu não sei se aqui em Portugal é possível comprar açaí. Talvez dê. Não sei. Mas enfim. É isso. Bacana. Curti. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma